Oi, turminha, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vou contar uma história que se chama O Patinho Feio. Vamos lá? Era uma vez uma mamãe pata que pôs cinco ovos, quatro lindos patinhos, saíram primeiro da casca e, por último, um patinho tão feio que dava dó. Quando crescer, ficará bonito a esperançosa mamãe. O patinho crescia e a mamãe pata ficava mais triste porque ele continuava feio. Os mais velhos olhavam para ele com pena, os mais moços zombavam dele, chamavam ele de Patinho Feio. Ai meu Deus, que dó! Olha ele aqui. Patinho Feio? Ai meu Deus, vamos ver. Pobre Patinho, vivia triste, não brincava com ninguém por causa da sua feiura. O Patinho preferia ficar sozinho do que perto daqueles que riam dele. Um dia resolveu ir embora para bem longe. Andou muito pela floresta até que anoiteceu e ele estava cansado, com fome, com muito medo. Também estava triste com seus amigos e, por isso, venceu o medo e adormeceu ali mesmo. Olha lá, ele acabou dormindo. De manhã, quando acordou, ainda tinha fome. Andou mais um pouco e ouviu um barulho na água. O correu encontrou um lago onde alguns patos selvagens brincavam alegremente. Quis falar com eles, mas um barulho de espingarda espantou todos e ele ficou sozinho novamente. O Patinho resolveu ficar por ali mesmo, pois tinham muitos peixes para ele se alimentar e, com o tempo, ficava cada dia mais forte. Olha lá, ele se alimentava dos peixinhos. A primavera chegou e todos os cisneis resolveram aparecer no lago. Um deles veio conversar com o Patinho e ele não acreditava que um belo cisne queria ser amigo dele de verdade. Ora, olha o seu reflexo na água, pediu o cisne. Vamos ver o que aconteceu. Patinho viu o reflexo e descobriu que também era um cisne. Então, resolveu juntar-se àqueles lindos e majestosos cisnes e viveu feliz para sempre. Olha lá, ele cresceu e ficou lindo. Olha lá o reflexo dele na água. Viram? Muito bem. Esta história foi do Patinho Feio. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.